Pinto da Costa disse que pretende a continuidade de Sérgio Conceição no FC Porto. Na sequência da notícia recordando conta de que o treinador equaciona sair já dos dragões, o presidente portista frisou que o contrato até 2024 é para cumprir. Internamente, claro que está. O Sérgio Conceição, com toda a justiça, já recebeu três dragões de ouro e tem uma estátua no museu por indicação minha. Acha que isto não é reconhecer o trabalho? Ele, quando se referiu a que não era reconhecido, não era por nós nem por mim em particular. Ora, tem toda a razão em dizer que não era reconhecido pela comunicação social. Só é quando o Pedro tem um pretexto para nos dividir. Mas estão enganados. A nossa ligação não é para hoje, nem para hoje, nem é para o futebol, nem é para quando acabar a minha presidência, nem o...